A entrevista coletiva marcada na sede da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, em Recife, começou com mais de uma hora de atraso, após as 10 horas da manhã. Ao chegar no local, os pais da menina Beatriz, Lucinha Mota e Sandro Romilton foram impedidos de entrar no prédio. Após reivindicar que pudesse acompanhar e saber os esclarecimentos sobre o caso que matou a filha, eles foram recebidos pelo secretário de Defesa Social, Humberto Freire. Atendemos, agora há pouco, a família da vítima, apresentamos as informações possíveis nesse momento, nos colocamos à disposição para essa interlocução permanente, como já tínhamos feito na reunião de dezembro, bem como o Ministério Público também conta com essa disponibilidade das Forças de Segurança de Pernambuco. Após o encontro no gabinete do gestor, a entrevista coletiva começou e muitos foram os questionamentos da imprensa que estava presente no local. O secretário, Humberto Freire, afirmou que o suspeito de cometer o crime disse que esfaqueou Beatriz Mota para silenciá-la, pois em um primeiro contato com a menina, ela já teria se assustado e gritado. O secretário ainda esclareceu porque o Estado divulgou que foram 10 facadas e não 42. O laudo tem 42 fotografias de ferimento, mas segundo informações são 10 facadas, 42 fotografias, algumas delas do mesmo ferimento, isso é normal em laudos dessa natureza. Ele não é de Petrolina, estava transitoriamente lá. Ele entrou para conseguir, segundo a alegação, dinheiro para poder sair de lá. Ele menciona que teve, transitou no local, teve contato com algumas pessoas e quando teve contato com a vítima, após um breve contato, conversa, ela teria se assustado, se exasperado e então a motivação foi silenciar ela porque ele ficou preocupado que houvesse um revés contra ele. Pela narrativa, não era direcionada a uma pessoa específica. Pela narrativa, foi a pessoa que encontrou. O acusado tem um histórico de crime sexual contra a menor. Ele está preso por um crime dessa natureza praticado em 2017. Em uma live no Instagram após a entrevista coletiva, Lucinha Mota disse o que pensa sobre o que foi apresentado nessa quarta-feira e que a equipe jurídica vai avaliar os laudos da investigação, mas que não vai aceitar só a comparação do DNA. Estou muito, muito treto. Que é isso? Muito. Nós estamos. Nós estamos. Primeiro, ele tem a sua aparência física? Tem. DNA importante? Muito. Então eu aprovo a ser física. É algo incontestável. Mas precisa seguir mais. Existe a necessidade de se buscar mais elementos. Existe essa necessidade. Mas se eu disser para o senhor que eu não estou querendo que seja ele, eu vou estar me entendo. Eu quero. Mas não basta eu querer, não basta a secretaria querer, não basta o secretário querer. A senhora disse isso aí? Disse. E eles estão convencidos e disseram que precisa ser verificado mais elementos. Eles estão convencidos disso. Agora, que a prova científica do DNA, isso é importante, é, tem uma relevância muito grande, isso é ciência. Você contesta. O máximo que se faz é repetir para ter opiniões de outros especialistas. A mãe de Beatriz ainda afirma que não vai desistir da federalização do caso. Se a polícia civil não apurar, nosso processo de federalização continua, nós não vamos desistir, não.